Bem-vindo à terra dos sonhos, o que sonhou será? Se já sonhou e acreditou, tudo acontecerá A terra dos sonhos, a terra dos sonhos E tudo acontece na terra dos sonhos Gosto tanto desse lugar, tudo posso realizar Posso cantar o meu próprio show, é tão doce o meu rock'n'roll A terra dos sonhos, a terra dos sonhos E tudo acontece na terra dos sonhos É o biscoitinho competindo, com a fada ao seu lado Um lindo carro está surgindo, todos ficam animados E lá do alto do trapézio, Laranjinha é corajosa De rede a rede ela atravessa, que coisa perigosa! No centro desse palco está a garota Moranguinho Diga, menina, qual o seu sonho afinal? É um sonho pequenino Bem-vindo à terra dos sonhos, o que sonhou será? Se já sonhou e acreditou, tudo acontecerá Jardim de muitas delícias que posso escolher Que sonho bom para se ter, ele vai acontecer E qual o seu sonho, querida? Eu não sou do tipo que sonha Criança, você sonha sim, só esqueceu de como ouvi-los A terra dos sonhos, a terra dos sonhos Tudo pode acontecer, acredita na terra dos sonhos A terra dos sonhos, a terra dos sonhos Tudo pode acontecer, eu quero mais sair A terra dos sonhos, a terra dos sonhos A terra dos sonhos